Ela vem toda atengosa, sabe o jeito de me provocar Com seu vestidinho rosa, pede sempre pra eu ajudar Eu pago sua luz, eu pago sua água, sem nenhum interesse, pois você merece Mas quando bater a carência, por favor vê se tu não me esquece Arlete, Arlete, o povo tá achando que tu é minha periguete Arlete, Arlete, mas na hora de amar, você desaparece Arlete, Arlete, o povo tá achando que tu é minha periguete Arlete, Arlete, mas na hora de amar, você desaparece Eu pago sua luz, eu pago sua água, sem nenhum interesse, pois você merece Mas quando bater a carência, por favor vê se tu não me esquece Arlete, Arlete, o povo tá achando que tu é minha periguete Arlete, Arlete, mas na hora de amar, você desaparece Arlete, Arlete, o povo tá achando que tu é minha periguete Arlete, 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 mas na hora de amar, você desaparece Arlete, você desaparece Arlete, mas na hora de amar, você desaparece Arlete, mas na hora de amar, você pode te dar um abraço O que é isso?